A Beatriz encomendou pizzas para uma festa. Cada pizza vem cortada em 12 fatias. A Beatriz quer que cada pessoa possa comer 4 fatias. Possa comer 4 fatias. E haverá 16 pessoas na festa. Este problema tem muita informação. Se a Beatriz comprar 7 pizzas, se ela comprar 7 pizzas, quantas fatias sobrarão depois de cada pessoa ter comido 4? Para resolvermos este problema, vamos ver quantas fatias terá ao todo e depois vamos ver quantas fatias serão comidas pelas 16 pessoas. Assim ficaremos a saber quantas fatias lhe sobrarão. Comecemos por ver quantas fatias de pizza terá ao todo. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir isto sozinhos. Se ela encomendar 7 pizzas, com quantas fatias ficará ao todo? Muito bem. Temos 7 pizzas. É esse o número de pizzas. Número de pizzas. Se tivermos 12 fatias por pizza, multiplicamos por 12 para sabermos o número total de fatias. Então, isto é o número de fatias, de fatias por pizza. E 7 vezes 12 é igual a um total de 84 fatias. Um total de 84 fatias. Este é o número de fatias que ela tem. Agora, vamos ver quantas são comidas pelas 16 pessoas. Temos 16 pessoas. 16 é o número de pessoas. Número de pessoas. Este símbolo significa número. 16 pessoas. E cada uma come 4 fatias. 16 pessoas vezes 4 fatias por pessoa. Número de fatias por pessoa. Fatias por pessoa. 16 vezes 4 é 64. Então, são 64. Não são 84. 64 são comidas. São comidas pelas 16 pessoas. Então, quantas lhe sobram? Se começamos com 84 fatias e forem comidas 64, 84 menos 64 dá 20. Então, sobram... Sobram... Podem refar os tambores. Sobram 20 fatias. 20 fatias. Há 20 fatias a mais depois de todos terem comido a sua parte.